Uma feira histórica, o Encontro Estadual de Hortigrangeiros em Santa Rosa recebeu em sua 33ª edição o maior público da história, 120 mil pessoas em 5 dias. A comercialização chegou a aproximadamente 9 milhões e meio de reais. No tradicional pavilhão 12 de Agroindústria e Hortigrangeiros, o montante foi de 1 milhão e 200 mil reais. E a Emater, uma das promotoras do evento, esteve presente com diversas atrações. Confira. O que caracterizou a edição deste ano foi o lema Inovar para Transformar. Consolidado em diversas atrações, como a Mostra de Tecnologia e Inovação, um espaço de 2.500 metros quadrados, onde estiveram expostas soluções tecnológicas, desde o pré-plantio até a transformação da matéria-prima para a comercialização. Essa foi apenas uma das atrações coordenadas pela Emater, que promove o evento em conjunto com a Prefeitura de Santa Rosa e a Associação dos Produtores de Hortigrangeiros, a APRO-Rosa. Tudo começou pela comercialização de alimentos da agricultura familiar local na primeira edição em 1983. Por isso, o pavilhão 12 de Agroindústria e Hortigrangeiros ratifica-se como o espaço mais tradicional do Encontro Estadual de Hortigrangeiros. Foram 65 expositores no pavilhão, destes 23 vinculados à APRO-Rosa. Também no pavilhão 12, ervas e especiarias como ingredientes a favor do bem-estar foram apresentadas em um amplo espaço dedicado ao resgate do conhecimento transmitido e construído por gerações. O ambiente resgatou a diversidade de plantas condimentares existentes e utilizadas em nossa região. Oficinas culinárias gratuitas foram oferecidas diariamente na Cozinha Experimental do Hortigrangeiros e os visitantes puderam conhecer diversas receitas com produtos típicos da região que contribuem com a segurança e a soberania alimentar das famílias locais. As atrações organizadas pela Emater não param por aí. No espaço institucional, informações para promover saúde e bem-estar e principalmente propostas para diversificar a propriedade com gestão, tecnologia e rentabilidade. Uma estrutura demonstrou na prática como deve ser o destino adequado de dejetos da residência com orientações para a instalação da fossa séptica, onde ocorre o tratamento primário do esgoto. Uma maneira de reduzir o risco de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Após esse tratamento complementar realizado pelo filtro anaeróbio, é canalizado até o sumidouro. Como o saneamento básico remete a ter um local para se morar, no espaço também foi lembrada uma das novidades do Plano Safra, o Pronaf Habitação. Os projetos de crédito podem ser encaminhados junto aos escritórios municipais da Emater. O uso de energias renováveis para geração de energia na propriedade também foi lembrada. Em um orto didático em formato do relógio do corpo humano, é resgatada a sabedoria de gerações e são apresentadas orientações para identificação de plantas medicinais. Chama-se atenção para a importância do autoconhecimento na promoção do bem-estar e da saúde. A valorização e fortalecimento da cultura alimentar da região e o estímulo à produção de alimentos para consumo próprio é reiterado através do Programa Regional de Segurança e Soberania Alimentar, que tem como lema, produza mais, gaste menos e ganhe em saúde e nutrição. O uso de insumos agroecológicos na produção de alimentos e o manejo com plantas companheiras são propostas apresentadas para a produção de alimentos com maior qualidade e menor uso de agroquímicos. tecnologia de aplicação é outro ponto que vem sendo abordado, especialmente nesse período pré-safra de verão, na região em que são cultivados aproximadamente 700 mil hectares de soja. Para falar sobre produtividade e rentabilidade em qualquer tipo de produção agropecuária, é necessário levar em conta práticas conservacionistas do solo. Após a colheita, é preciso se preocupar com a manutenção da qualidade e o valor agregado na comercialização. Um silo de baixo custo feito de alvenaria para secagem e armazenagem de grãos é proposto. A atividade leiteira foi abordada em diferentes aspectos, que vão desde o pastoreio rotativo, sistema silvipastoril, nutrição animal em diferentes sistemas de produção, manejo limpo e qualidade do leite, até outras novidades que têm sido implantadas na região, como sistemas de compost barn. Equipamentos para o manejo da apicultura e alternativas como a meliponicultura com abelha sem ferrão foram apresentadas no espaço. Na feira em que o foco é a celebração da produção de hortigrangeiros, possibilidades de acesso ao crédito e assistência técnica para diferentes formas de produção foram orientadas. Os focos institucionais e a missão de promover o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul estiveram representadas em uma ampla maquete. A unidade de cooperativismo chamou a atenção para a cooperação como uma forma de proteção nas adversidades e destaca o trabalho de assessoramento à gestão realizado junto a 28 cooperativas na região. Esta diversidade reflete a atuação em diferentes frentes da instituição. A EMATER está presente de forma a ser protagonista deste evento em vários momentos aqui desta feira. Faz a sua parte, está junto e ajuda efetivamente no desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto